Ave Maria Abençoai estas terras morenas Seus rios, seus campos e as noites serenas Abençoai as cascadas E as borboletas que enfeitam as matas Ave Maria Creemos em Vós Virgem Maria Rosa e Pobos Ouvir as frases por fúrios de luz Que os céus acendem o vento com luz Virgem Maria Rogai por nós Ave Maria Nos seus andores Rogai por nós Os pecadores Abençoai destas terras morenas Seus rios, seus campos e as noites serenas Abençoai as cascatas E as borboletas que enfeitam as matas Ave Maria Ave Maria Cremos em Vós Virgem Maria Rogai por nós Ouvir as frases por fúrios de luz Que os céus acendem o vento com luz Que os céus acendem o vento com luz Virgem Maria Rogai por nós E as borboletas que en Kristus Hoje Deja Arte veja